Na literatura também eles fazem uma diferenciação grande entre o que é crime organizado e desorganizado. E aí você estava me falando da história da máfia americana, tem algumas passagens interessantes que dizem que quem estudou isso em economia mostra que quando o crime organizado está crescendo, tem aquele período intermediário onde o organizado cresce e o desorganizado cai. E aí até você chegar num ponto onde o organizado começa a brigar entre si, e aí o desorganizado sobe a percepção que as pessoas têm. Então acho que tem o tema da percepção e aí tem que separar a parte de pessoa física e de pessoa jurídica. E acho que aí é importante a gente falar um pouco de duas coisas. Primeiro, para a empresa, academicamente falando, e na literatura tem muito isso, as empresas olham o crime, principalmente o crime organizado, principalmente quando se espalha na esfera pública, como um imposto. Então eu vou entrar num lugar, eu tenho um imposto, porque eu tenho um custo extra, e é um imposto que eu tenho incerteza em relação a ele. Então eu não sei como vai começar e quando vai terminar. Então é como se tivesse um custo de operar adicional. Um outro ponto que também é muito mencionado é que gera uma assimetria de informação. Então se eu tenho o crime organizado em algum lugar, a empresa que vem de fora sabe menos sobre aquilo, então ela tem menos vontade de estar naquele lugar, isso favorece quem já está no lugar, e isso também atrapalha a parte competitiva da economia. Isso também se mostra bastante presente. E por último, é um tema de alocação de recursos. Então se eu tenho um ambiente onde eu tenho que operar, onde eu tenho crime organizado, onde eu tenho crime organizado inserido, às vezes, nos serviços públicos, eu tenho que alocar recursos de tal forma a ser eficiente nesse ambiente. Isso gera uma alocação de recursos ineficiente, o que faz com que a produtividade caia. Então nesses ângulos é onde a gente entende que afeta bastante a economia. No caso do Brasil é presente, você mencionou também o caso do México, onde hoje o México está recebendo muito investimento, com esse movimento de near-shoring, friend-shoring, os Estados Unidos estão substituindo muito o que vem da Ásia para o México, mas a gente tem esse tema que é sempre recorrente, que é você olhar para essa insegurança que vem do crime e pensar, olha, tem um imposto adicional aqui que eu tenho pouco controle sobre ele. Roberto, você fez uma brilhante descrição do como o mundo acadêmico vê a questão, e o Brasil nisso? Eu acho que no Brasil tem um ponto, eu acho que parte da insatisfação das pessoas tem a ver com a segurança pública, as grandes cidades, como foi mencionado, parece que é mais aparente, mas nas empresas, como foi descrito aqui, eu acho que está em toda parte, e isso faz com que empresas de fora tenham que olhar para essa dimensão como um custo adicional, e o que eu vejo que preocupa é que você tem uma alocação de recursos totalmente ineficiente por causa disso. No mundo bancário, por exemplo, o que você gasta de segurança de agência é totalmente desproporcional a qualquer outro país. O que você gasta de transporte numerário no Brasil é totalmente desproporcional a qualquer outro país. Por quê? Pelo tema da segurança. Então, é como se você tivesse um custo extra adicional que você tenha que carregar. Isso aí está batendo no spread? Todos os custos batem no spread, esse também.